E hoje meus amigos eu quero trazer uma discussão, uma discussão gigantesca que está acontecendo nos fóruns de LoL, uma discussão gigantesca que está acontecendo no fórum oficial do Reddit e eu acho interessante isso porque eu sei que muitos de vocês estão passando por isso, vocês nem sabem que estão passando. Se eu gostei é muito importante, deixe ele no começo do vídeo, não esquece de se inscrever no canal do laboratório. Esses dias eu estava conversando com o Ken, esses dias nada, faz uns meses já que eu estava conversando com o Ken Haruzami sobre isso, e o Ken estava reclamando sobre o sistema ranqueado do TFT, porque o reset foi um hard reset, só que ele não resetou o MMR. Então, por exemplo, o Ken estava entre os melhores jogadores de TFT do Brasil e aí ele resetou, foi para o ferro, mas ele estava jogando com o pessoal de nível alto. Então, você pensa, cara, se eu fui resetado por ferro, por que eu não jogo contra ferros jogos, ao invés de jogar contra jogadores de nível diamante para cima, né? E isso aconteceu comigo também. Eu estava jogando platina, indo para o diamante, e aí eu resetei, e agora eu estou no ferro. Mas aí eu vou jogar no ferro contra ouro, contra platina, por que eu estou jogando contra platina se eu estou no ferro, cara? Será que eu mereço estar no ferro para sempre? E tem muita gente que está passando por isso agora no League of Legends também, não só no TFT. Porque a Riot fez uma lambança gigantesca com o sistema ranqueado. Vamos ser sinceros, né? Ano passado, a Riot resolveu adicionar novas ligas no sistema ranqueado para dividir melhor os jogadores e, principalmente, para ser mais rápido a subida. Então, o que acontece? O sistema do League of Legends tem três tiers. Tem o tier do 0 ao 1000, depois tem o tier do 1000 ao 2000 e depois tem o 2000 ao 3000. O sistema é de ponto. É simples. Ponto, ponto. Você ganha ponto quando você ganha partida, você perde ponto quando você perde partida. É um negócio muito simples mesmo. É simples assim. Só que esses pontos, eles não aparecem. Esses pontos de 0 a 3000 são os MMRs, os famosos MMRs, né? E quando você começa a jogar, você começa com 1000 pontos. Se você perder, você vai cair para baixo dos 1000 e aí você vai jogar nos níveis muito baixos, que é o bronze e o ferro. Se você ficar no 1000, você está no prata. E aí, se você for subindo, for para 2500, 1600, você está no ouro. Aí, depois de 2000, você está no platina diamante. E dos 2000 ao 3000, é do diamante até o desafiante. Então, são poucos os jogadores que conseguem atingir 2000 pontos. Então, é tipo, menos de 10% do público. Bem menos, inclusive. Acho que deve ser, tipo, uns 5% do público do League of Legends. Se a gente tem 100 mil jogadores, só 5 mil jogadores vão conseguir atingir esses 2000 pontos. E a maior parte vai ficar entre os 1000, 1500 ou até mesmo os 500, entendeu? Então, a maior parte dos jogadores vai ficar preso entre o prata, o bronze e o ouro. Então, esse é o ponto principal das ligas ranqueadas. E como você começa com 1000 pontos de liga e o 1000 pontos de liga equivale ao prata, significa que a maior parte dos jogadores vai ficar no prata também, ok? E eles ficam no prata não porque eles não jogam bem, mas porque eles não conseguem ganhar pontuação mesmo. Porque é difícil. Você vai subir, aí você vai começar a jogar com gente de 1500, eles são muito melhores do que você e você vai perder. Se você jogou Clash Royale, você já deve saber do que eu tô falando, porque no Clash Royale tem um sistema exatamente assim. Você vai jogando e aí você chega nas arenas. Aí, tipo, quando você atinge um certo número, você vai pra uma arena e você pode dropar cartas melhores. Só que o que acontece? Quando você tá chegando lá, os caras têm cartas muito melhores que você. E aí eles te destroem, você não consegue subir. Mas quando você consegue subir, aí beleza. Você vai começar a ganhar aquelas cartas OP e aí você começa a ficar lá também. E aí você não cai mais porque suas cartas são muito melhores. E a mesma coisa acontece aqui no League of Legends, embora você não ganhe poderes no League of Legends. Mas a ideia de você subir pra uma liga maior no LoL é a mesma coisa que o Clash Royale. Você tem que sofrer bastante pra se manter naquele nível de jogo, né? Embora, como eu disse, League of Legends não é pay to win. O League of Legends é um jogo onde você tem habilidades e os jogadores que tem mais habilidades sobem mais, ok? Não é um mistério isso, mas pra algumas pessoas infelizmente é. O que acontece é que a Riot, ela fez um reset aí de ligas muito tosqueira. Ano passado eles tiveram que fazer dois resets de liga porque o sistema tava extremamente desbalanceado. Porque a forma que eles disponibilizaram as ligas, eles não melhoraram muito a disposição de jogadores. Então, você ainda tem muitos jogadores presos no prata, você tem 1% de jogadores presos no ferro. E assim como tem 1% de jogadores presos entre o Master, o Grow Master e o Desafiante. Então, você adicionou novas ligas, você adicionou novos espaços pra subir, mas você não mudou as ligas principais. E o sistema de liga em si, ele não mudou também. Então, quando você reseta o sistema pro zero, aí você vai ter que jogar, você vai ter que fazer as melhores de três. Você é obrigado a fazer as melhores de três. E aí, obviamente, adivinha quem é que vai ficar desincronizado? É, meu amigo, o MMR, o pareamento. E aí, você vai jogar com sua conta ferro, porque muita gente caiu no ferro agora, mas você vai estar jogando com gente de alto nível. Por quê? Porque, como eu disse pra você, agora tem mais ligas pra você subir. Porque antigamente era só o bronze, você subia do bronze pro prata, prata pro ouro. Agora você tem que subir a liga do ferro inteiro, aí depois do ferro pro prata, aí depois do bronze, depois do bronze pro prata. E continua ganhando, você vai continuar ganhando os mesmos pontos que você ganhava antigamente. E aí, o que vai acontecer? Aí acontece que nem aconteceu com o meu amigo, Ken Haruzumi. Ele vai estar no ferro, jogando com o cara platina, ele vai estar ganhando a partida e subindo. E a sensação que a gente tem é uma sensação muito negativa. Eu não sei se você se sente assim. Mas é como se você entrasse no League of Legends, você fosse jogar uma partida. E aí, beleza. Você tá lá jogando, pá, pum, ganhei. Ah, beleza, ganhei 20 pontos do ferro, agora eu estou no ferro 1. E aí, você joga a próxima partida, aí você perde. Por que você perde? Não porque você tá jogando contra ferro, mas porque você tá jogando contra diamante. Porque você tá jogando contra platina, que é o seu nível de jogo. E você tá no seu máximo, você tá se dando o máximo, você tá se esforçando o máximo possível pra vencer. E aí, você acaba perdendo, e aí você perde o ponto de liga, você acaba caindo de volta. Isso é muito frustrante, porque é como se você estivesse, por exemplo, naqueles negócios do Guanabara. Eu não sei se você mora no Rio de Janeiro, mas aqui tem o aniversário do Guanabara, que é quando abrem os portões do inferno, basicamente. Aí, beleza. Tá lá o Guanabara cheio de gente, pá, cá. Galera, vocês tapeando lá, e eu já apanhei no Guanabara, pra vocês terem noção. Eu fui pegar um detergente lá, a mulher me deu uns tapas. O bagulho é muito bizarro mesmo, tipo, nossa, um negócio insano. E aí, você vai pra fila, meu amigo, a fila é 30km, você fica o dia inteiro ali. Você já vai, já pega seu suíte, pega um carregador, os powerbank, pega umas comidas lá também, já vai abrindo pra comer, um banquinho, porque tu vai ficar dias ali dentro, entendeu? E muitas pessoas fazem o seguinte, elas colocam pessoas da família, tipo, vai com a criança, né? Isso, é muito escroto fazer isso, mas acontece. Aí, eles botam a criança lá na frente da fila, né? E aí, a criança fica lá, não, pode passar, pode passar. Aí, daqui a pouco, chega a mãe com cinco carrinhos lotados, sem brincadeira. Chega com cinco carrinhos lotados. E você que tá no fundo da fila, meu amigo, ó, você se danou, pei, se ferrou, meu amigo. E aí, por que que isso acontece? Justamente porque a galera tem essa opção. E isso acontece no loto, mãe. Quando você tá jogando, você tá no prata, e você tá jogando com platina, você sente como se estivesse sempre chegando alguém com um caminhão de coisas pra entrar na sua frente, e você nunca vai subir, porque você já tá no seu limite, entendeu? Então, é uma sensação muito negativa de não progressão, e essa é a sensação que a gente tá tendo agora. O que a Riot fez, que foi positivo, é ser mais rápida a subida. Inclusive, eles adicionaram várias coisas pra subir. Tipo, nessa temporada, eu caí numa liga muito baixa, muito baixa mesmo. E eu joguei umas partidas, e eu cheguei na MD3, e quando eu pulei a MD3, eu já pulei pra MD3 da próxima liga. Então, tipo, eu tava no... digamos que eu caí no ferro 4. Quando eu passei a MD3 do ferro 4, eu já fui pro ferro 3, com a MD3 pronta já, pra jogar a próxima. Isso ajuda você a subir mais rápido. Mas, ao mesmo tempo que ajuda você a subir mais rápido, não deixa de ser frustrante, porque o cara não merece estar no ferro. Porque o cara tava no platina, e agora ele tá no ferro. Qual é o sentido de cair dessa forma? Então, o sistema ranqueado do League of Flies, na minha opinião, ele sempre foi muito frustrante por causa da MD3. Porque, por melhor que você jogue, você é obrigado a jogar aquela porcaria. Você chega lá sem pontos. Por que eu tenho que jogar 3 partidas agora? Sendo que, tipo, o League of Flies é um jogo que não é muito estável. Então, você tá numa streak ferrada, ganhou 20 partidas em sequência, aí vai pra MD3, aí, putz, perdi duas. Pronto, não mereceu subir. Só que aquelas 20 partidas que você jogou, destacaram muito ponto. E aí você vai jogar com gente de muito nível. Na última temporada, eu tava no Ouro 1, jogando com Platina 1, cara. E eu fiquei muito frustrado, porque eu queria subir, eu queria chegar no diamante de novo. Só que eu acabei abandonando. E aí eu só fui jogar de novo na pré-temporada. Foi quando eu falei pra vocês que eu ia começar a tryhardar. Por que eu ia começar a tryhardar na pré-temporada? Porque ali não ia ter tanta gente jogando. E também, principalmente, porque tava tendo novidades no jogo. Eu queria aprender, queria trazer conteúdo pra vocês. E era uma época onde você não se sente tão cobrado a subir de liga, né? Aí, beleza. Rolou o Reset. A Riot tá cada vez piorando mais os Resets do League of Flies. Antigamente, o Reset era tipo, você tava no Prata 1, e aí você caia pro Prata 2. Antigamente, você tava no Ouro 1, você caia pro Ouro 3. Agora, tá sendo um pouco maior. Antigamente, ano passado já foi um pouco maior. Foi tipo, do Ouro 1 pro Ouro 4, né? Ou Ouro 5, no caso. E aí, agora, você caiu, sei lá, 3 tios. Tem o Amigo Diamante, que caiu pro Ouro 3. Antigamente, o Amigo Diamante caía no Platina 1, cara. Não caía no Ouro 3. E aí, pensa só a subida do Diamante. Porque o cara, ele tá, digamos, no Diamante 2. E ele cai pro Ouro. Aí ele vai ter que subir o Ouro inteiro. Vai ter que subir o Platina inteiro. Vai ter que subir o Diamante. Olha só como cresceu, né? E a gente tá esquecendo que tem várias MD3 no meio disso tudo. Que não vão contar a partida. E, obviamente, isso vai desbalancear o sistema. Então, mais do que nunca, o sistema de ranking do League of Legends não tá valendo nada. Tipo, antigamente, o sistema de ranking do League of Legends já não valia muita coisa. Vamos ser sinceros, né? Quem que vai olhar pro perfil e falar, olha só, meu Deus, eu estou no Ouro. Que maravilha que eu sou. Quem que vai fazer isso? Ninguém vai fazer isso, cara. Tipo, óbvio que tem alguns caras que pensam assim. Mas pra que que você vai querer valorizar essa porcaria? Sendo que, na maior parte das vezes, tipo, não significa nada. É só um cara que jogou um monte de partida. E mesmo que o cara esteja no Ouro, não quer dizer que ele está no Ouro no sistema de ranking do jogo, do MMR. E vai lá no site op.gg, vai no seu perfil, analisa as suas últimas partidas e vê se elas estão balanceadas pra você ver. Elas não estão. E não é porque eles fizeram reset, não. Porque, como eu disse pra vocês, já algumas vezes aí, resetar a Liga em si não significa nada. O que importa é resetar o MMR. E o MMR sempre vai ser balanceado. Então, as suas partidas, elas sempre vão ser balanceadas. Você sempre vai jogar a melhor partida possível. Tenha isso em mente. Aquele jogador que está no seu time, ele é um jogador que merece estar naquela partida porque ele tem nível pra jogar com você. Por mais que ele seja uma porcaria e estrague a partida. Agora, se a Liga dele está muito discrepante, analisa o MMR dele pra você ver se ele está numa Liga muito alta ou muito baixa. Às vezes ele está numa Liga muito alta, mas ele não merece estar naquela Liga. E às vezes ele está numa Liga muito baixa pra ele se eu estar. Um exemplo foi uma partida que eu joguei com um cara, né? Isso na pré-temporada. Em infância, eu estava no Ouro 1. E no começo, quando eu comecei a jogar, eu estava no Ouro 1. E o cara era Bronze 1 jogando comigo. E tipo, eu penso, cara, a percepção desse jogador. Ele está no Bronze querendo jogar, né? Subir. E ele tem lá o Ouro 1, que sou eu, vários platinhos da minha equipe pra jogar contra ele. Que tipo de percepção esse cara tem? Será que ele está se divertindo? Será que ele acha divertido jogar contra gente de nível muito mais alto? Será que a galera curte, por exemplo, entrar numa partida e ter umas coisas assim acontecendo? Como eu disse pra vocês, não é desbalanceamento do matchmake. Porque o matchmake, ele continua balanceado em MMR. O problema é o sistema de ligas que nunca esteve pior mesmo. E a Riot vacilou muito. Eu achei que adicionar novas ligas ia ser interessante. Só que o problema é a Riot não arrumar a distribuição de jogadores. Eles deveriam colocar isso, você ia, tipo, vai, bota 10 ligas e 10% dos jogadores em cada liga. Que nem o Clash Royale, cara. Não tem problema nenhum fazer isso. Qual é o problema de deixar assim? Por que eles querem tanto que a galera fique presa no prata? Tipo, de 0 a 1.000, 1.000 a 2.000, pronto. Todas as ligas do League of Legends estão aqui. Aí, pronto. Tem uma liga especial pra você ter os jogadores com maior nível. E aí, você adiciona mais duas ligas, que é o Master e o Grandmaster. Pra que tem isso, cara? Poderia ser algo mais simples, algo mais intuitivo. Eu espero realmente que a Riot arrume isso. Porque essa é uma das propostas deles pra esse ano, né? Deixar o sistema ranqueado mais transparente. Até gostaria que eles tivessem adicionado o ranking por posição. Mas o problema nem é você ter ranking por jogar na Jungle, ou Mid, ou sei lá. O problema é você não sentir que o que você tá jogando e a liga que você tá, é a liga que você realmente mereceria estar. Porque tem jogos que tem número, e aí as pessoas falam, ah, pô, tem o número 552.037, vírgula 337. O que significa isso? Não significa nada. Falar, eu sou ouro, significa muito mais. Mas é muito melhor você falar um número que você é, porque você sabe que você merece aquele número, e que tem pessoas que são piores e melhores do que você em pontuação, do que você falar, pô, tô no ferro 3, mas eu tô jogando com diamante. E aí, o que significa isso? Não faz sentido nenhum pra mim também. E pra mim, tipo, só de olhar pro meu TFT e pensar, caraca, mano, eu vou ter que sair do ferro 2 e subir. Só de pensar nisso, cara, já me desamima tanto, já me dá uma gastura tão grande, que eu olho pro TFT e já cai uma lágrima aqui do lado, sabe? Então, enfim, essa é a minha opinião sobre esse tema. É um tema muito polêmico, com certeza, porque o sistema de ranking do LoL é um sistema muito estranho, que a maior parte das pessoas não entendem. Eu até cheguei a conversar com a galera do suporte da Riot, mas eles não me disseram coisas muito, como posso dizer pra você, tipo, não é aquelas coisas que são protocolos, sabe? Ah, tipo, desliga o computador, reinicia o moda, que é as coisas que a gente ouve, geralmente. Então, eu acho que seria legal ter uma conversa com alguém que manjasse muito disso, mas eu não consigo atingir essas pessoas ainda, né? Se eu conseguisse trazer um Rioter pra explicar por que que isso tá acontecendo, ou qual é o objetivo deles pra melhorar isso, eu acho que seria muito positivo, mas o ruim é achar essa pessoa pra vir conversar com a gente, por mais que eu tenha contato com os Rioters em si. Eu até vou tentar fazer isso, né? Mas eu não garanto muita coisa não, viu? Bom, se eu gostei é muito importante, se você não deixou, deixe ele aí. Um grande beijo, um grande abraço, e a gente se vê depois.